Nesta madrugada, alguém vai perder o sono e vai te ligar, porque não consegue te esquecer e nem tirar você da cabeça. Tem alguém que vai, aleluia, discar o teu número e, aleluia, vai dizer que te ama e quer voltar com você. Vai acontecer um encontro, aonde Deus vai unir vocês novamente e os corações vão ser unidos e Deus vai fazer vocês felizes. Porque a inveja, o inimigo fez de tudo para tentar separar, o inimigo fez de tudo para tentar, sabe, destruir aquilo que o Senhor uniu. Mas ninguém pode separar o que vem de Deus, o que Deus uniu. Lá, basuídea, cantará, aleluia, glória a Deus do Senhor, vai fazer vocês felizes. Deus vai restituir, Deus vai te alegrar e a vitória Ele coloca nas tuas mãos, Ele coloca a bênção e Ele coloca as coisas no devido lugar. Aleluia, tem alguém que está até se revirando. Aleluia, na cama, porque não consegue tirar você do pensamento. E você tem pedido para Deus agir, você tem pedido para Deus trazer, para Deus restaurar aquilo, aleluia, glória a Deus. Sabe que talvez parecia que foi perdido, aquilo que talvez, aleluia, não tinha, parecia que estava se perdendo. Tem algo diante de você que parecia que estava se perdendo, que não tinha jeito. Mas papai mandaria dizer, filha, filho, eu vou dar jeito. O teu Deus vai colocar as coisas no lugar. O teu Deus vai te restituir, vai fazer a nova suídea, cantará, reviravolta, para te exaltar. Porque, aleluia, tem milagre, tem bênção, tem vitória, tem resposta chegando para a sua vida. Porque muito você chorou, aleluia, por algo que estava tentando tirar a sua paz. Mas o Senhor agora vai trazer alegria, vai trazer confirmação e vai trazer, aleluia, milagres. Vai trazer bênçãos grandiosas, sem medidas. E a bênção de Deus que te enriquece e ela não causa dor. O que você vai viver é coisa sobrenatural, é coisa grande. E Deus já está trazendo, aleluia, para a sua vida um novo tempo. Como assim, missionário Mateus, um tempo de restituição de honra. E Deus vai fazer um repoliço no coração e na mente de alguém, aleluia, que te ama, mas está orgulhoso demais. Tem alguém orgulhoso demais que sabe, está falando que não volta. Está falando que não, mas vai voltar porque Deus vai quebrar o coração de pedra. Aleluia, Deus vai quebrar o coração orgulhoso. E você saberá e entenderá que é Deus agindo e fazendo, decretando e te dando vitória. E papai está falando, laba, filha, cantará, aleluia, glória a Deus. Filha, filha, eu vou fazer e vou fazer depressa. Vou fazer e vou fazer rápido. Aleluia, ao teu favor, para te abençoar, para te honrar, para te exaltar. Porque muito perseverou, confiou e entregou na mão de Deus. E agora é a tua vez de ser honrada. É a tua vez de ser honrado. Aleluia, glória a Deus. Deus, o Senhor está visitando, incomodando alguém e vai te procurar muito rápido. As coisas vão voltar para o lugar. Deus vai restituir e vocês serão muito felizes. E Deus está falando, filha, eu estou entrando em todas as áreas da sua vida. Para te abençoar, para te honrar, para te exaltar. Porque Deus, ele tem pressa e prazer em te abençoar. Deus, ele tem pressa e prazer em te exaltar. Aleluia. E todas as coisas que eu opero para o bem daqueles que amam a Deus. E os que confiam no Senhor serão como um monte de seão que não se abalam, mas permanece para todo sempre. Deus já preparou uma benção especial para a tua vida. E algo vai acontecer que vai te alegrar. E algo vai acontecer, é Deus te honrando. Aleluia. Tu viverás uma grande restituição. Você viverás uma grande reviravolta. É Deus te exaltando, é Deus te confirmando, é Deus te honrando e te colocando por cima e por cabeça. Porque Deus te chamou para liderar. Deus te chamou para conquistar. E você será feliz e será em todas as áreas. Porque papai está falando, eu estou chegando. Estou chegando para confirmar. Estou chegando, estou chegando para trazer. Porque, aleluia, quem te viu chorando vai te ver sorrindo com a benção nas mãos. Verá Deus te honrando e restituindo a tua vida em todas as áreas. Porque o que tu perdeu, aleluia, Deus vai restaurar. Dez vezes mais o Senhor vai restituindo a tua vida e vai te honrar. Porque assim como Deus honrou Jó, Jó passou no vale na prova, mas perseverou. Jó não perdeu a fé mesmo diante da dor, da prova, das calúnia. Talvez você entrou nesse vídeo e você pode me perguntar, missionário Mateus, essa palavra é para mim, porque eu estou passando calúnia. Aleluia, mas Deus está falando, filha, filho, a tua honra, a tua vitória vai ser maior do que essa aprovação. Vai ser maior do que essa dor. Vai ser maior do que essa calúnia. Tua honra, a tua exaltação vai ser grandiosa. Deus vai te honrar, vai te colocar por cima, vai te colocar por cabeça. E você verás e saberás que é Deus trazendo, te honrando, te exaltando. Porque no lugar da vossa vergonha, vós tereis dupla honra. E aonde foi choro, será alegria, será felicidade. Aonde foi perca, será vitória, será ganho. Porque alguém te viu chorando e até riu. Os inimigos têm zombado, né? Mas vão olhar pra você e ver Deus chorrando, te exaltando e fazendo reviravolta. Vão olhar pra você e ver Deus te fazendo vencedora, vencedor. Porque Deus te coloca por cabeça, te coloca por cima e te faz liderar. E quem te humilhou vai se arrepender, vai pagar um preço alto, vai chorar amargamente. Porque vai se arrepender por ter te pisado, te desprezado. E alguém vai ter que chegar até você, te pedir perdão. E vai reconhecer o seu valor, vai reconhecer que Deus é contigo. Alguém vai te respeitar, vai ter que te engolir neste lugar. Porque foi Deus que te colocou aí pra liderar, pra prosperar. E confundido e envergonhado ficarão os teus inimigos, os teus adversários. Tem coisa boa, tem honra. Tem presente de Deus chegando pra sua vida. E se crer, verás a glória de Deus. Ora, a fé vem do ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Escreve aí embaixo. Deus chega hoje com uma grande restituição na minha vida. Amém, queridos? Toma posse com fé. Compartilha essa palavra com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal pra receber novos vídeos. E ativa o sininho de notificação. Os nomes são todas. Que Deus abençoe.